Estamos aqui na segunda parte no modo Multiplayer Online aqui eu vou falar sobre esse primeiro menu aqui Choose Low Duty é a parte onde você pode escolher as armas customizar as armas que você ganha com o passar dos níveis então aqui tem a primeira arma a arma primária só irá liberar quando chegar ao level 45 ainda estão no level baixo, estão no level 12 mas com muito sorte chegando ao level 12 é um jogo que demora bastante para passar de level no modo Multiplayer no modo Singleplayer não tem nem como passar de level então aqui esses itens você vai habilitando primary attachment, gadget gadget 2, gadget 1 bom, essa primeira parte é só para você customizar as armas que você for conseguindo aqui a gente record aqui é o ranking geral de agência ranking dos melhores jogadores operation store bom, aqui só teria só vai ter o ranking online dos players quarto invite eu não tenho nenhum amigo online até não tenho nenhum amigo registrado aqui você adiciona os amigos vocês estão online aqui você vê os convites de amigos enfim, de pessoas que te adicionaram aqui é a região se você quiser jogar internacionalmente você deixa em off nacional on promotional codes é os códigos que vão ser habilitados durante algumas promoções do 007 essa parte eu não vou me aprofundar muito nisso até porque eu não tenho total conhecimento e aqui mais menu para você retornar o menu inicial desconected from nintendo wifi ali na parte inferior da tela bom, vamos aqui em find game e é essa parte que eu citei para vocês conflict que é cada um por si aqui Team conflict que é dividido em grupos Golden Gun esse jogo é interessante tem a a famosa arma dourada do game e que é conhecida desde o primeiro 007 e é aquela arma que em um tiro mata mata a pessoa nesse modo cada jogador por si você deve conseguir pegar Golden Gun que fica espalhada que fica em um pedaço da tela uma parte da tela é antes que alguém pegue por alguém pegar essa arma você tem que matar essa pessoa caso contrário ela continuar com essa arma e o objetivo desse game é você conseguir 40 pontos no total utilizando a Golden Gun você não pode você só vai conseguir pontos matando as pessoas com a Golden Gun só tem uma Golden Gun no mapa e você o objetivo é conseguir ela e matar as pessoas e conseguir 40 pontos o Black Box é você outro modo você tem que proteger uma caixa que está em uma parte do cenário junto com o seu grupo é dividido entre grupos e o grupo conseguiu completar esse objetivo o primeiro ganho o Golden Gun eu não posso dizer como esse game é até porque eu não me aprofundei nele eu não joguei ele ainda ontem quando eu tentei jogar ele tinham poucas pessoas online querendo jogar esse modo então eu nem me aprofundei muito a ele modo Heroes é ali embaixo diz Players that are choosing a terrain on their team Hero Heroes have more health do more damage and can give teammates and help boost to them não tem não consigo entender o que seria isso não tenho pensamento também não joguei esse game então não poderia me aprofundar nele aqui License to Kill eu ainda não consegui porque tem que ser level 25 e Team License to Kill tem que ser level 30 e o Classic Conflict level 35 também não não habilitei ainda vamos aqui no modo clássico que é o Team Conflict que é o Team Conflict que é searching for games Provavelmente eu vou entrar em um jogo que já se iniciou aqui você escolhe as armas que você quer usar eu vou usar Puston 1 que foi as armas que eu já deixei pré escolhidas eu uso no modo Multiplayer morri, mal comecei a morri beleza esse sensor também ta ta um pouco fora do eixo aqui então ta atrapalhando bastante a mobilidade do WeMotion é um jogo clássico não tem muito o que falar dele ele se assemelha muito a jogos de multiplayer de tiro em primeira pessoa então tem nem muito o que falar a fundo desse game novamente morri com o mesmo o mesmo personagem me matou aí embaixo no canto inferior quando você renaça você tem a possibilidade de ver onde onde são os inimigos novamente o mesmo inimigo me matou caramba me matou me matou me matou e existem vários cenários esse não é o único cenário logicamente do modo Multiplayer Online e as escolas do cenário se dão por meio de uma votação entre os os jogadores entre os jogadores pronto, matei consegui matar os dois se assemelha bastante esse modo ao Black Ops que é a passagem level até os outros tipos de modo Multiplayer de jogo de tiro em primeira pessoa que eu já havia comentado que eu já havia comentado antes aqui você tem a possibilidade de escolher só duas armas lá naquela primeira tela vou abrir novamente é isso essa primeira se Team Conflict esse primeiro Team Conflict eu vou mostrar pra vocês o outro modo não vou ficar me apropulando esse é bem sistemático não tem muito o que falar dele vou mostrar o modo Golden Gun que também é um modo interessante os caras devem ter ficado putos comigo por ter saído no meio da partida novamente vou começar o game já na metade da partida já no meio da partida parece que foi essa minha primeira arma mesmo ali não sei se dá pra ver no mapa inferior da direita ó tem o cara com uma coroa em homem meu objetivo ali ó no mapa no mapa na parte inferior direito da tela aquela parte dourada ali é o Golden Gun o objetivo é conseguir ele e matar os inimigos e quem conseguir fazer mais pontos antes vence consegui matar o cara ele me matou bom bom é uma suruba aqui e não consegui pegar arma vou tentar pegar arma aqui pra mostrar pra vocês meu deus eu to muito torto que isso olha gente antes eu não tava jogando assim não viu desculpa não antes eu tava jogando melhor aqui Noob do caramba O interessante é que a Nintendo tem feito bastante Talvez eu consiga pegar a Golden Gun Peguei a Golden Gun pra mostrar pra vocês Me mataram, é bem rápido o negócio aqui O bom é que eu consegui pegar a arma e ter mostrado pra vocês Ela, a famosa Golden Gun O clássico 007 Eu vou morrer de novo, beleza Tá ai gente 007 Golden Eye Vamos ao 007 Golden Eye Você indo aqui Aqui ó, apertando o 2 você tem a possibilidade de ver o ranking Onde você tá Logicamente eu tô em último, eu tô jogando fantasticamente mal esse jogo E aqui apertando o 1 você tem a possibilidade de sair do game E aqui você tem a possibilidade de trocar de arma Aí quando você morrer e renascer Você vai tá utilizando a arma que você escolheu Previamente Nossa, tá tirando no chão Tá tirando qualquer lugar Consegui pegar a Golden Gun novamente aqui Morrendo, eu vim botando ninguém, é uma beleza fantástica isso aqui Bom, vou ficando por aqui gente Aqui ó, já tô com a shotgun Que eu escolhi previamente lá Pra mostrar pra vocês Morrer novamente Bom, vou ficando por aqui Antes que Tenha uma chacina Do Kleber Tá saindo aqui Nos encontramos no portal GamerTV E até mais gente, forte abraço e tchau tchau Tchau